É... Vou pra barquinha! Deixa eu ver, ela tá aqui, direto aqui, ó! Ah! Vou colocar ali direto aqui, ó! Ah! Você tá aqui lá dentro, ó! Ah! Tchau, tchau! Ah! Isso aqui lá, ó! Não, tá filmando! Ah! 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 É, dá! Ah! Aqui, aqui! Tá! Ah! Foi certo! Ah! Não! Não! Está ruim! Não, não! A mulher do Márcio brigando com ele! Ah! Vamos ler! Vamos ler com ele! Vamos ler! 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 E aí Tirar a cueca do chuca A gente vai agarrar essa situação. Hã? Vá silêncio! Vá silêncio! Vá silêncio! Fui aí, fui aí! Fui aí! Puxe aí, puxe aí! Fui aí, puxei! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Oh!